A receita de hoje é aquele maravilhoso pão de sal com pouquíssimos ingredientes que cresce até o inverno Vamos começar aqui adicionando um pouquinho de farinha de trigo na nossa tigela Com uma colher bem cheia de fermento biológico seco, deixa transbordar essa colher Junto aqui eu vou adicionar 300 ml de água, nossa água está bem morninha É muito poucos ingredientes que vai aqui Vamos adicionar e vamos mexer para nós ativar o fermento, para nós ter um bom crescimento do nosso pão Está ralinho? Vamos colocar mais farinha de trigo Que nós precisamos que esse mingauzinho fique bem lisinho para a gente ver que o fermento realmente está ativado Mexe tudo bem, mexidinho Aí já consigo sentir que o fermento já começou a crescer Então é pouquíssimos ingredientes, até agora nós temos aqui farinha de trigo, fermento e água Vamos adicionar aqui duas colheres de banha Se você não tiver banha não tem problema, coloque óleo Se ele quiser pôr óleo, coloque margarina Duas colheres de margarina ou cinco colheres de óleo, tá bom? Vai dar o efeito é a mesma coisa Perfeito Vamos adicionar aqui ó, uma colher de sopa, tá vendo? Ela está rasa, mas ela está cheia de sal Uma colher rasa de sal E a partir de agora é só a gente ir adicionando farinha de trigo e mexendo Todos os ingredientes estão aqui, está perfeito Esse pão vai com pouquíssimos ingredientes e fica super fofinho Ó, vai pondo farinha de trigo, vai mexendo e adicionando Nunca coloca tudo de uma vez a farinha de trigo Porque se perder o ponto, depois é difícil de achar Então é melhor ir colocando aos pouquinhos Vai colocando, vai mexendo, tá? Já, já a nossa massinha absorve toda essa farinha de trigo E já começa a ter formato Mais um pouquinho de farinha de trigo Porque já absorveu tudo, tá vendo? E assim nós vamos indo Se vocês fizerem essa ou qualquer outra receita minha Não esquecem, vai lá no Instagram Tira uma foto e posta lá Que eu quero remarcar Dicas Cassandra Me marca lá Ó, eu já coloquei a mão na massa aqui Porque eu gosto de sentir a textura da massa Assim eu não passo do ponto E consigo chegar no ponto mais rápido ainda Ó, a massa já está desgrudando da tigela com facilidade, né? Então agora nós podemos colocar aqui na mesa Pra gente sovar bem sovado E chegar no ponto Ó, do jeito que tá aqui Essa massa já está maravilhosa Vamos só sovar ela aqui por uns 3, 4 minutos Pra gente ter certeza que o nosso pão vai ficar bem macio E bem saboroso Então vamos sovar aqui bem sovado E aí a gente já volta Ó, acompanharam tudinho aí Como vocês podem ver Olha que massa maravilhosa que tá Tá sensacional Aqui nós usamos meio quilo de farinha de trigo Vamos colocar aqui E vamos polver um pouquinho de farinha de trigo em cima Colocamos o paninho em cima Vamos aguardar uns 25 a 30 minutinhos E nós voltamos pra dar sequência Pronto Pronto, voltamos Olha a nossa massa Que bonitona Cresceu bem Agora nós vamos retirar daqui Vamos retirar a fermentação dela Fazer ela voltar na fermentação de início Retirando tudo, total Isso, bem desse jeito Está perfeito Agora eu vou dividir em duas Porque eu vou fazer apenas dois pães Se você quiser saber o tamanho da minha assadeira Clica aí na descrição que você vai ver Ó, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Ó, do jeito em que tá aqui Nós vamos pegar esse E vamos começar a trabalhar com este Ó, pega ele Joga um pouco de farinha de trigo em cima Já dobra assim pra baixo Pra nós alisar a parte de cima Que é o que nos interessa Aí a gente já vai passando o rolo Ó, do jeito que você passa o rolo Você já pega e dobra pra baixo novamente, tá? Essa é a forma que nós usamos Pra deixar essa parte de cima aqui bem lisinha Que é a parte que mais nos interessa, né? A parte que vai ficar pro lado de fora Quando nós for enrolar o pão E aí a gente vem passando o rolo assim, ó Vem passando, passando Pra nós deixar essa massa bem lisinha Como a gente não passa por cilindro, né? A gente capricha, então Na hora de passar o rolo E farinha de trigo agora Você pode ir colocando Porque nesse momento A farinha de trigo ajuda a deixar A massa bem lisinha Vamos virar Ó, tá linda essa massa já Só vou fazer aqui de novo Coloca pra baixo Que eu quero fazer um modelo de pão bem bonitinho Quero deixar aquele enroladinho, sabe? Bem bonito Então a gente faz isso, tá? Quanto mais fininha a massa Mais estreita, na verdade Quanto mais estreita Mais bonitinho fica o pão Vou virar aqui A parte bonita fica para fora A parte toda remendada Fica para dentro E no final Dá tudo certo Ó Última passadinha E lá vamos nós Pegamos a pontinha aqui, ó Dobramos a pontinha pra dentro E daí a gente vem rolando Dando leves apertadinhas, tá? Não aperta muito Não precisa Leves apertadinhas E vem rolando E vem rolando Rolando Quando chega aqui, ó A gente dá uma apertadinha a mais E temos aqui o nosso lindo pão Tá vendo? Maravilhoso, né? Vamos colocar na nossa assadeira E vamos dar sequência Ó, o próximo a gente faz do mesmo jeito Pega ele Joga a farinha de trigo em cima Já vem com o rolo Tá vendo? Automaticamente A massa já vai ficando lisinha Já vai ficando bem bonita É isso aí Pra você que fizer Não esquece, hein? Vai no Instagram Faz um videozinho Ou faz uma foto E marca aí Eu lá Dicas Cassandra Que daí eu reposto Ó, a gente já pega lá na pontinha E já vem enrolando Dando leves apertadinhas E rolando Enrolando E chegamos aqui E temos nosso pão lindo Maravilhoso Pensa num pão bonito, hein? Ó, temos um aqui O segundo a gente já vai colocar aqui Põe no meio E aí a gente deixa ele pra crescer Ó que bonitinho que fica esse enrolado Tá vendo? Fica muito bonito Fica aquele pão tradicional E agora a gente vai cobrir Vamos deixar dobrar de tamanho aí Em torno de uns 45 minutos a uma hora E nós voltamos pra ver como que tá indo Essa nossa belezura de receita Voltamos com os nossos pães Olha que lindo que ficou os nossos pães Olha isso Ó que maravilhoso Lindo E o formato então? Aí, tá vendo? Depois que cresce fica num formato muito, mas muito bonito Então agora nós vamos levar pra assar Um jeitinho que tá aqui Já vou levar eles pra assar Meu forninho está pré-aquecendo ali A 180 graus Já faz uns 8 minutos que tá ligado, tá? Vocês fazem a mesma coisa Pré-aquece o forninho antes E aí depois vocês levam E vocês vão ver o resultado Do pão maravilhoso que vocês vão ter Belezura? Vamos levar lá e já já a gente volta Voltamos com os nossos pães assados E desenformados Olha que lindo que ficou os nossos pães Olha isso Maravilhosos Assou tudo certinho Deu 5 minutos que eu tirei do forninho Eu desenformei eles Quando a gente desenforma Essa parte da lateral embaixo Não transpira E se não transpirar O pão vai ficar fresquinho por mais tempo, tá? Então esse é um segredinho pra você manter o seu pão Agora vamos cortar pra nós ver como que ficou E pra você que chegou aqui Já vai logo deixando o joinha Se você não for inscrito Você se inscreve E compartilha a nossa receitinha Olha o nosso pão, ó Ó